Manda! One time! Oh! Olhe! 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 Oh... A Луна Brubhanteσε. Wow... No! Caca! Oh... A Lulana Brubhante... Eh! Echo de vocês! E aí! O que você vai dizer? Ah... Quem disse a Timmy? Pelo amor que ele deixa... Facebook é Demo! Hacem Rémi! Pelo amor de Deus. Pelo amor... Pelo amor de Deus... É! Pelo amor de Deus... E aí, Michael? E aí, Michael? E aí, Michael?